Um coração que voa. O beija-flor paira no ar, voa para frente e para trás. Única ave capaz dessa prueza. Os cientistas descobriram o segredo de tanta energia. 60% do peso do beija-flor está no coração. Não é um passarinho, é um coração que voa. Ou, se quiser, um coração em forma de passarinho. Passarinho, coração. Garanto que o anjo Gabriel, um mensageiro do primeiro Natal, tinha asas de beija-flor. Natal, coração que voa. Boas festas. Feliz Natal.